MÚSICA Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar xereca quando vê um dos de melhota Eu brinca com tudo mas é na minha piranha Piscar xereca quando vê um dos de melhota Piscar xereca quando vê um dos de melhota Piscar xereca quando vê um dos de melhota Se prepara, que eu vou te botar, que eu vou te botar Se prepara, que eu vou te botar Se prepara, que eu vou te botar, que eu vou te botar É só uma entrada mas eu não vim pra ficar Só uma entrada pra dizer passei por lá Se prepara, que eu vou te botar Quem sou eu? Sou o bravo que passou e ela escolheu Melhor nunca vai achar e o foda é eu Tá apaixonada num pedaço meu Se prepara, que eu vou te botar 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 Se prepara, toda pra se atar Prepara aí mulher, se você quer putaria O Lébis já combinou, combinou suas amigas E hoje você não vai porque tomei Qualidade e elegância tem nome DJ Diguinho DJ Diguinho Se você fala que é amiga Tem que saber das coisas secas Quando tu tá de traí das suas amigas Vem me pega, vai senta pra proca Ela vai quica pra proca Ela vai quica pra proca Ela vai ver a cara dela e fala Ela vai senta pra proca Ela vai quica pra proca Ela vai senta pra proca Ela vai senta pro clicar 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 pra proca Então provoca ela, queimando o trono da moral Agora que se tem Queimando o trono da moral Agora que se tem Tô bolado, sai da minha frente Tô bolado, tô bolado Sai da minha frente que eu só quero fumar meu passeado Tô bolado, tô bolado Sai da minha frente que eu só quero fumar meu passeado Fala, fala, fala o que querem Fala, fala, fala o que pensam Mas ninguém sabe o que passa dentro da minha cabeça Tô bolado, tô bolado Sai da minha frente que eu só quero fumar meu passeado Tô bolado, tô bolado Sai da minha frente que eu só quero fumar meu passeado Tô bolado, tô bolado Sai da minha frente que eu só quero fumar meu passeado Parciado